O ministro das cidades Alexandre Baldi participou da entrega de moradias do programa Agora é Avançar no Rio de Janeiro. Os 300 apartamentos do residencial Porto Fino vão beneficiar cerca de 1.200 pessoas. Os imóveis são destinados a famílias com renda de até 1.800 reais mensais, que vão pagar em média 121 reais pela prestação da moradia. Esse ano nós temos mais de 440 mil unidades do Minha Casa Minha Vida em andamento. E temos mais de 650 mil aptas a serem contratadas. Especialmente no Rio de Janeiro, nós temos dialogado com o senhor prefeito Marcelo Crivella, o governador Pezão, o presidente da Câmara Rodrigo Maia e o presidente Michel Temer têm nos dado aqui a determinação que nós possamos resolver definitivamente os problemas que estão herdados há muitos anos. E eu acredito que com todo esse empenho, esse esforço, nós consigamos dar assim a alegria de poder resolver, resgatar esses compromissos. Porque essas 300 famílias que estão aqui conosco, nesse momento, vivem esse momento célebre. Mas aquelas famílias de Petrópolis, de Teresópolis e das comunidades do Rio de Janeiro, como Jacarezinho, como outras Manguinhos, Borel, enfim, são várias que viveram a tristeza de perder familiares, de perder pessoas, de perderem amigos, de perder o seu vizinho e de perder a sua casa, de perder todo o seu patrimônio. Então nós temos o dever e a missão de cumprir com essas famílias aqui o que estamos cumprindo hoje com todas essas 300 famílias. E quando o prefeito Crivella, ainda no ano passado, possivelmente na minha primeira visita e viagem como ministro de Estado, prefeito, nos deu a ideia de podermos celebrar os utensílios domésticos, eletroeletrônicos, para que pudéssemos resgatar programas anteriores. Programas que, infelizmente, do ponto de vista governamental e financeiro, não foram bem sucedidos. Mas eu conversei muito com o presidente da Caixa, o presidente Gilberto, e pedi a ele que ele pudesse fazer com carinho essa análise. Que aí, onde o governo federal, com autorização do presidente Michel, pudera contribuir, onde a Caixa puder contribuir, que a gente consiga, ainda estudando com todo o critério e com todo o carinho, incluir dentro destas que serão as parcelas, que aqui será em média R$ 120,00. A busca para os utensílios. Que seja uma televisão, que seja uma geladeira, que seja um fogão, que seja, vamos dizer, aquilo que for possível. E que nós, prefeito, não só, viu, Laura Caneiro, não só possamos fazer isso, celebrar isso para aqueles que virão. Pedir ao presidente Choque que estude, com todo o cuidado, que vá aos fabricantes, porque isso é importante, porque uma família vai numa loja aqui, ela paga, talvez, centenas de reais a mais por um aparelho de TV ou por um aparelho de fogão. Que com certeza, se o governo, com a Caixa, for comprar para 450 mil famílias em todo o Brasil, ou para 50 mil, ou para 100 mil, enfim, qual a quantidade que o seja, nós conseguiremos fazer com que esse preço seja reduzido. E quem será beneficiado? A todos vocês. Mas com todo o carinho, com todo o cuidado, para que nós não tenhamos também anunciar aquilo que não é possível cumprir. Porque o povo está cansado daquele que fala, mas que não consegue, no fim, resolver. Porque nós temos que agir com responsabilidade. E aqui eu agradeço muito a Laura, que é essa deputada federal, que vota conosco medidas de ajuste, medidas de que consigamos colocar recursos onde o povo precisa. Porque aqui são 22 milhões e 500 mil reais de investimento do governo federal. Investimento que eu creio que seja um dos mais, se não o mais importante, que nós realizamos em todo o Brasil. Só para este ano são mais de 73 bilhões de reais para moradia em todo o Brasil, para novas contratações. Para que a gente consiga, assim, ajustando a máquina, conseguindo corrigir os problemas, mas que não falte dinheiro. Porque a Constrolar está aqui e sabe que muitas empresas quebraram, faliram por irresponsabilidades, por falta de comprometimento com o imposto que todos nós pagamos. E, enfim, não conseguimos entregar obras em tempo que era devido. Atrasos de um, de dois, de três, até de dez anos para entregar uma moradia para as famílias. Atrasos enormes. E essa é a nossa obrigação. Retomar obras, entregar obras e celebrar a moradia para quem precisa. Para quem mora de aluguel, para quem está no aluguel social, para quem está na casa da sogra, para quem está vivendo de favor, mas para quem sonha e precisa da sua casa própria. Por isso, prefeito Crivellano, que faça esse compromisso. E eu, Gilberto e todo o governo vamos estudar com muito carinho, por um tempo rápido, para que a gente possa responder a vocês. Os que vão receber e os que receberam, para que não sejam aqui as 300 famílias e tantas outras que já foram injustiçadas, mas com responsabilidade. Que à medida que nós definitivamente anunciarmos, vocês saberão. Vai custar mais dez reais, mais quinze reais, mais trinta reais para ter utensílios. São favoráveis? Ok. Temos recursos? Vamos celebrar. Enfim, com responsabilidade e com comprometimento com o dinheiro do povo para o bem do povo.